Música Boa noite, intenções dessa Santa Missa Pelo sétimo dia de falecimento de Santina Elvira Meneghel José Eloy Silveira de Souza Eva Salete Nunes dos Santos Isolde de Bastiana Inês Teresinha Fianetti Idovino de Tone Anitta Gasperin Postiglione Jussara Molon José Inácio Rosalina Zanetti Quies Pelo trigésimo dia Divane Breitenbach Marlene Venzon Silveira de Souza Josefina Spinelli Arlindo Duarte Alice de Tone E Ernesto de Tone Saudamos a todos os presentes na Igreja do Sagrado Coração de Jesus E aos que nos acompanham pela TV Serra, Rádio Miriam e Facebook da Rádio Espaço e Sagrado Farropilha Recebamos a procissão de entrada que vem com os celebrantes Padre Darcy Camate e Padre Paulo Gasparetto Ministros e a Cruz Cantando Maria concebida sem culpa original Trouxeste a luz da vida na noite de Natal Tu foste imaculada na tua conceição Oh Mãe predestinada na nova criação Maria da Assunção escuta a nossa voz e pede proteção a cada um de nós Maria da Assunção escuta a nossa voz e pede proteção a cada um de nós Maria, Mãe querida, sinal do eterno amor Do ventre deste a vida e corpo ao Salvador Ao céu foste elevada por anjos do Senhor Na glória coroada coberta de esplendor Maria da Assunção escuta a nossa voz e pede proteção a cada um de nós Maria da Assunção Maria da Assunção escuta a nossa voz e pede proteção a cada um de nós Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém A graça e a paz Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Estamos reunidos para celebrarmos o mistério pascal de Cristo Que acontece em nossa vida Em nosso trabalho Em nossa comunidade Hoje celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora Reconhecendo a grande participação que Maria teve no plano de Deus e na história da salvação Maria Maria, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja e de todos nós É modelo dos religiosos e religiosas Queremos aqui lembrar o serviço e presença Da congregação das irmãs de São Carlos Borromeu Escalabrinianas E dos pobres servos e servos da Divina Providência Que marcam presença em nossas paróquias Por iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Neste final de semana Vivenciaremos em nossas celebrações A importância da valorização da vida Esta Santa Missa é ação de graças Pelo dom da vida do Padre Paulo Roque Gasparetto Que na próxima semana estará de aniversário Juntos nos colocamos na presença do Senhor E pedimos também o seu perdão Cantando Senhor e Filho de Deus Companheiro, irmão e amigo Tem de piedade de nós 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 Ó Cristo, Filho do Homem Conheceis a nossa fraqueza Tem de piedade de nós 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 Senhor e Filho do Pai Acolhei-nos na Vossa casa Tem de piedade de nós 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 Paz na terra Paz na terra, seus amados A voz louvou em celeste Os que foram convidados Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus e Pai, nós nos louvamos Adoramos, bendizemos Damos glória ao Vosso nome Vossos dons Vossos dons agradecemos Glória a Deus Glória a Deus Vós que estáis Vós que estáis junto do Pai Como nosso intercessor Como nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendem nosso clamor Vós somente sois junto do Pai O Altíssimo Senhor Glória a Deus Com o Espírito divino De Deus Pai o esplendor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Rezemos Deus eterno e tudo poderoso Que levastes a glória do céu Em corpo e alma A Imunculada Virgem Maria Mãe do Vosso Filho Dai-nos viver atento As coisas do alto Afim de participarmos Da sua glória Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Ouçamos a liturgia da palavra Leitura do livro do Apocalipse De São João Abriu-se o templo de Deus Que está no céu E apareceu no templo A arca da aliança Então apareceu no céu Um grande sinal Uma mulher vestida de sol Tendo a lua debaixo dos pés E sobre a cabeça Uma coroa de doze estrelas Então apareceu outro sinal no céu Um grande dragão cor de fogo Tinha sete cabeças e dez chifres E sobre as cabeças Sete coroas Com a cauda varia a terça parte Das estrelas do céu Atirando-as sobre a terra O dragão parou diante da mulher Que estava para dar à luz Pronto para devorar o seu filho Logo que nascesse E ela deu à luz A um filho homem Que veio para governar Todas as nações Com cetro de ferro Mas o filho foi levado Para junto de Deus E do seu trono A mulher fugiu para o deserto Onde Deus lhe tinha preparado Um lugar Ouvi então uma voz forte No céu proclamando Agora realizou-se a salvação A força e a realeza Do nosso Deus E o poder do seu Cristo Palavra do Senhor Graças a Deus A vossa direita Se encontra a rainha Com veste esplendente De ouro De ouro De ouro De ouro As filhas de reis Vem ao vosso encontro E a vossa direita A vossa direita Se encontra a rainha A vossa direita Se encontra a rainha Com veste esplendente De ouro 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 Escuta aí Minha filha Olhar E ouvir Esquecer O vosso povo E a vossa Matéu Que o rei Que o rei Se cante Com vossa Beleza Que este Em homenagem É o seu Senhor A vossa direita Se encontra a rainha Com veste esplendente De ouro De ouro De ouro A vossa direita Se encontra a rainha Com veste esplendente De ouro De ouro Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram Com efeito por um homem veio a morte e também por um homem que vem a ressurreição dos mortos Como em Adão todos morrem Assim também em Cristo todos reviverão Porém cada qual segundo uma ordem determinada Em primeiro lugar Cristo como primícias Depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda A seguir será o fim Quando ele entregar a realeza a Deus Pai Depois que destruir todo o principado e todo o poder e força Pois é preciso que ele reine Aleluia Maria elevada ao céu Alegram-se os coros dos anjos Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria a criança pulou no seu ventre Isabel ficou cheia do Espírito Santo Com um grande grito exclamou Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha a visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos A criança pulou de alegria no meu ventre Bem-aventurada aquela que acreditou Porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu Então Maria disse A minha alma engrandece o Senhor E o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador Porque olhou para a humildade de sua serva Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor O seu nome é Santo E sua misericórdia se estende de geração em geração A todos os que o respeitam Ele mostrou a força do seu braço Dispersou os soberbos de coração Derrubou do trono os poderosos E elevou os humildes Encheu de bens os famintos E despediu os ricos de mãos vazias Socorreu Israel, seu servo Lembrando-se de sua misericórdia Conforme prometeram aos nossos pais Em favor de Abraão E de sua descendência para sempre Maria ficou três meses com Isabel Depois voltou para casa Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Muito bem, irmãos e irmãs Reunidos aqui na igreja O Sagrado Coração de Jesus Nessa noite de sábado Aqueles que estão aqui conosco Temos nove sétimos dias E cinco, trinta dias Muitos estão em casa também Rezando conosco E amanhã também às dez e às dezenove Também tem outras intenções E aquele que nos acompanha Através da TV Serra Através da Miriam No Face Através do Face da Rádio Espaço Sagrado Farrupilha E outras mídias sociais Padre Darcy Camat Que está aqui conosco Jesus ressuscitado A paróquia O movimento do cursílio Que hoje nos ajuda Também a celebrarmos melhor Encerrando Essa semana Que é a semana Também da Família Dois pensamentos Dentro do mês vocacional Terceiro final da semana Nós lembramos Todos os religiosos e religiosas Da vida Consagrada Aqueles que dão o seu sim Ao projeto de Jesus Fazendo o bem Em nossas comunidades E em nossa sociedade Da liturgia E também do evangelho Nós celebramos A festa Da assunção De Nossa Senhora Ao céu Maria da glória Maria assunta Ao céu E que nos mostra De que O caminho Definitivo O fim último É o céu Ela foi a primeira Ela foi a primeira A chegar E todos nós Queremos Também todos nós Queremos estarmos juntos Com a nossa mãe Também No céu Porque ela Acreditou Ela acreditou A liturgia de hoje Nos fala De duas mulheres Crentes Duas mulheres Discípulas Missionárias Protagonistas De uma nova história Maria depois Que ficou sabendo Que iria ser a mãe De Jesus Ela partiu Em direção A Isabel Se pôs Se pôs a caminho Se pôs a caminho E quando chegou Na casa de Isabel Houve aquele abraço Aquela alegria Quando a gente recebe Uma pessoa Querida em nossa casa A gente fica alegre Com Maria E Isabel Foi diferente Foi um momento Muito especial De alegria Aliás Quem tem Deus No coração Quem está grávido Do Espírito Santo Não pode ser Uma pessoa triste Pode ser Um cristão triste Onde tudo é cinza Tudo é difícil Tudo é complicado Nada serve Tudo Não sei o que A pessoa alega Apesar das dificuldades Maria sabia De todos os preconceitos E tudo aquilo Que esperava o caminho Mas mesmo assim Ela estava feliz Porque dentro dela Trazia o Salvador Trazia a esperança E depois então Maria também não foi lá Para dizer para Isabel Olha Olha o que aconteceu Agora sim Sua mãe do Messias Se vangloriando Dizendo Olha eu estou aí Para Fui escolhida Olha que presente Ela foi para servir Para servir Isso é um bom recado Para todos nós Quem trabalha Nas comunidades Desde os mais em cima Até aqui embaixo Do Papa Francisco A nós todos E quem está Numa comunidade Quem está servindo Não está aí Para se mostrar Não está ali Para se vangloriar Ou para se achar Diferente dos outros Ou muitas vezes Até Está aí para servir Para somar Maria foi lá Para ajudar Sua prima Isabel Ela estava precisando Ela estava lá Precisando Gravidez de risco Uma mulher Onde não tinha mais chance De De ter filhos Maria pela ação Do Espírito Então Para Deus Nada é impossível Para Deus Nada é impossível Tudo é possível Nas mãos de Deus E mais Isabel não chama Maria Pelo nome Ela chama A mãe do meu Senhor Bendita és tu Entre as mulheres Como posso merecer Que a mãe Do meu Senhor A mãe Jesus É a mãe De Jesus Maria é a mãe De Jesus Então Ela é muito mais Do que Algo muito especial E desse encontro Bonito Dessa Primeira cristã Né Primeira cristã Ela canta A esperança A minha alma Engradece ao Senhor Resulta meu Espírito Em Deus Salvador Olhou para a humildade Humildade Serviço É um modelo Para toda a igreja E sua serva Toravão De todas as gerações Porque ela Derubou Do seu Do trono Os orgulhosos Os prepotentes Aqueles que muitas vezes Se acham Né Maior Do que Deus E de tudo o resto Né Então Foi esse canto De esperança Canto Que ele apresenta também A todos nós Seus filhos E filhas Né Filhos e filhas Nós somos felizes Porque temos uma Uma mãe Que nos abraça Que nos quer bem Que nos conhece Cada um de nós Como filhos e filhas Todos os preces E os pedidos Nós colocamos Em suas mãos Somos felizes Porque tem tantas mulheres Em nossas comunidades Tantas 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 Que dão O seu sim Como Maria No silêncio No serviço Na humildade No amor Como discípulas E missionárias Transformando O nosso mundo E a nossa realidade Em tantos lugares Dentro da igreja E fora da igreja Também Tantos e tantos lugares E com certeza É nessa mãe Que nós colocamos A nossa A nossa confiança Que nós queremos Estar juntos Na grande festa Do céu Juntos na grande festa Do céu Nesse final de semana De modo especial Hoje A igreja do Brasil A CNBB É um dia de oração Um pacto pela vida E pela pátria Lembrando-os Mais de 105 106 mil Que já morreram Em nossa pátria Lembrando-os Profissionais Da saúde Que atuam A linha de frente Rezamos Queremos rezar A oração Nos deixa fortes Nos deixa unidos Nessa nossa caminhada Então nesse Nesse dia de oração Lembramos que a vida Está em primeiro lugar A primeira leitura Aquela mulher grávida Representa a vida Aquele dragão Grande Não com todo o poder Com o poder Mas não maior que Deus Não maior que a vida Estava lá Ameaçando Estava lá Ameaçando Então No final A vida Teve a última palavra A vida Teve a última palavra Então Que seja a nossa prece No dia de hoje Uma prece Um pacto Em favor da vida Em favor do bem E todos aqueles Que estão lutando Nessa caminhada Por falar nisso Amanhã Em direção Roque São Roque Nós temos aqui No nosso altar Está lá no fundo Depois de nossa senhora Lá no altar Em São Roque E ele é também Invocado Contra todas as pestes Tudo aquilo Que não presta Ele faleceu Servindo No momento difícil Da humanidade Onde as pessoas Estavam enfrentando Aquilo que nós Estamos Enfrentando agora Então Pedimos A intercessão De São Roque Também por todos nós Para que possamos Também passo a passo Vencermos Essa luta Essa batalha Que Maria Nos ajude A dar o nosso sim Obrigado A todos os religiosos E religiosas Obrigado também A todas as famílias Pelo seu testemunho Cada um Cada uma Rezamos por todos Pelos nossos falecidos Aqueles que estão em casa E que são tantos Que estão nos acompanhando Nesse momento Também coloque a sua prece A sua oração Com certeza Deus está acolhendo E está ouvindo Cada um Cada uma Criando-os Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi conhecido Pelo poder E o Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Para de seus Ponsos e Pilares Foi crucificado Por ser sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir Ajudar Os vivos E os mortos Criando no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressureição da carne Na vida eterna Amém Presentamos a Deus Nossos pedidos Depois de cada prece Cantamos Ó Maria Rogai por nós Intercedei a Deus Por nós Para que as comunidades cristãs sejam fontes de vocações de que a igreja necessita Cantemos Ó Maria Rogai por nós Para que os mais atingidos pelas consequências da pandemia Da Covid-19 Contem com vossa graça E com iniciativas públicas e comunitárias de solidariedade Cantemos Ó Maria Rogai por nós Intercedei a Deus por nós Pelo Padre Paulo Roque Que neste mês vocacional Também celebra mais um ano de vida Rogamos a Nossa Senhora Que lhe fortaleça na sua caminhada Que a sua comunidade Continue sendo fonte de esperança Na sua vocação sacerdotal Cantemos Ó Maria Rogai por nós Intercedei a Deus por nós Ó Maria Rogai por nós Intercedei Colei o Deus e os seus pedidos E aqueles do coração Por Cristo Senhor nosso Amém Canto de ofertório Muitos grãos de trigo Se tornaram pão Hoje são teu corpo Sem em comunhão Muitos grãos de trigo Se tornaram pão Toma Senhor Nossa vida em ação Para mudá-la em fruta e missão Toma Senhor Nossa vida em ação Para mudá-la em missão Muitos cachos de uva Se tornaram pão Se tornaram pão Se tornaram pão Hoje são teu sangue Força no caminho Muitos cachos de uva Muitos cachos de uva Se tornaram pão Toma Senhor Toma Senhor Nossa vida em ação Para mudá-la em fruta e missão Toma Senhor Toma Senhor Nossa vida em ação Para mudá-la em missão Orai irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício Ele seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba ao Senhor Por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Suba até vós o Deus o nosso sacrifício E pela intercessão da Virgem Maria elevada ao céu Acendei em nossos corações O desejo de chegar até vós Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Hoje a Virgem Maria Mãe de Deus Foi elevada à glória do céu A aurora e esplendor da Igreja triunfante Ela é consolo e esperança Para o vosso povo ainda em caminho Pois preservastes a corrupção da morte Aquela que gerou de modo inefável Vosso próprio filho feito homem Autor de toda a vida E enquanto esperamos a glória eterna Com os anjos e com os santos Vos aclamamos jubilosos Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam A vossa glória Osana nas alturas Dosana, vosana nas alturas Psana! Osana, bendito aquele que vê, em nome do Senhor, bendito aquele que vê, em nome do Senhor. Osana nas alturas, Osana, Osana, nas alturas, Osana. Osana, bendito aquele que vê, em nome do Senhor, bendito aquele que vê, em nome do Senhor. O Senhor. Estando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Irmãos, fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente no mundo inteiro, que ela cresce na caridade, com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo José, com todos os religiosos e religiosas, todos aqueles que dão o seu sim, em nossas famílias, em nossas comunidades, com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. Lembramos todas as intenções, lembramos de modo especial o sétimo dia de falecimento de Santina Elvira Meneghel, também o sétimo dia de José Eloy Silveira de Souza, o sétimo dia da Eva Salete Nunes dos Santos, o sétimo dia de Isolde de Bastiano Inês, o sétimo dia de Teresinha Fiametti, o sétimo dia de Idovino de Tone, o sétimo dia de Anitta Gasperin Postiglione, o sétimo dia de Jussara Molon José Inácio, e o sétimo dia de Rosalina Zanete Chies. Também os trigésimos dias de falecimento, de Wayne Beitenbach, o sétimo dia de Marlene Venzon Silveira de Souza, o trigésimo dia de Josefina Spinelli, o trigésimo dia de Alindo Duarte, e o trigésimo dia de Alice de Tone e Ernesto de Tone. Todos esses, tantos outros que nós lembramos, acolheio junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tendo piedade a todos nós, e daí nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Maria Assunta ao Céu, Maria da Glória, São José, São Roque, no dia de amanhã, e todos os santos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvar, vos e glorificar, vos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Amém, amém, amém. Por todos os religiosos e religiosas, todas as famílias, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é o lema dessa Semana da Família, por todos aqueles que trabalham e cuidam da vida, rezemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, nós aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a humildade. Vós que sois Deus, como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz dos senhores esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete do Senhor. E Jesus, o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entrez em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Enquanto recebemos Cristo em nossos corações, cantemos. quando o teu Pai revelou o segredo a Maria, que pela força do Espírito conceberia. A ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder. Faça-se em mim, pobre serva, o que Deus a provér. hoje imitando a Maria, que é a imagem da igreja. Nossa família outra vez te recebe e deseja. Cheia de fé, de esperança e de amor, dizer sim a Deus. Eis aqui os teus servos, Senhor. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar E de ti, nosso Pai venha Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós Por um decreto do Pai ela foi solida Para gerar-te, ó Senhor, que és a origem da vida Cheia de Espírito Santo no corpo e no coração Foi quem melhor cooperou com a tua missão Na comunhão recebemos o Espírito Santo E vem contigo, Jesus, o teu Pai Sacro Santo Vamos agora ajudar-te no plano da salvação Eis aqui os teus servos, Senhor Que a graça de Deus Cresça em nós sem cessar Cresça em nós sem cessar E de ti, nosso Pai Venha Espírito Santo Cresça em nós sem cessar Oração pelas vocações Jesus Divino Mestre Que chamastes os apóstolos A vos seguirem Continuai a passar pelos caminhos Pelas nossas famílias Pelas nossas escolas E continuai a repetir o convite A muitos dos nossos jovens Dai coragem às pessoas convidadas Para que tenham força E que vocês sejam fiéis Como apóstolos Leigos Como sacerdotes Como religiosos e religiosas Para o bem do povo de Deus E de toda a humanidade Amém Nesse mês vocacional Nós precisamos adubar E acima de tudo Fortalecer as nossas vocações Padre Paulo Deus nos chama Muitas vezes Talvez nós não ouvimos O chamado de Deus Nesta semana Na próxima quarta-feira O Padre Paulo estará completando Mais um ano de vida Enquanto comunidade Comum unidade Enquanto paróquia Sagrado coração de Jesus De Farroupilha De todos os movimentos De todos os grupos Equipes de liturgia Equipes de ministros Enfim Todos os que fazem acontecer Esta comunidade Esta paróquia E extensivo também A todas as comunidades Que compõem a paróquia Querem nesse momento Homenagear o Padre Paulo Por esta data especial Que Deus continue No teu coração Padre Paulo Te dando Esta força E esta sabedoria Em conduzir Todos nós Nos orientando Sempre com a palavra certa Na hora certa Que Nossa Senhora Que Nossa Senhora Que é Mãe Também esteja sempre A tua frente Para te fortalecer Nesta caminhada E caminhar contigo O Padre Paulo É muito devoto A Nossa Senhora de Caravaggio Que Nossa Senhora Que Nossa Senhora de Caravaggio Também esteja presente Neste momento De júbilo Na vida Do nosso querido Padre Paulo Celebrar mais um ano De vida É olhar para trás E ver o caminho Que percorremos E ao mesmo tempo Levantar o olhar E ver o longo caminho Que ainda temos Pela frente Sejamos todos nós Como o Padre Paulo Sal Que dá gosto Que dá sabor E que acima de tudo Nos motiva Que o Sagrado Farroupilha Também Possa estar no teu coração Padre Paulo Todos os dias Te fortalecendo E te animando Nesta caminhada E para quem estiver De aniversário Também nesta semana Ficam aqui os cumprimentos Os parabéns Eu quero associar Também nesse momento Padre Darcy A mãe do Padre Darcy Está de aniversário No dia de hoje A Dona Zelinda É isso? Como? Linda Sim A Zelinda Assunta Perfeito Então para a Dona Zelinda Também Que esta mensagem Vai chegar até ela Também nos deu Um filho Que é sacerdote Que está junto Que caminha conosco Padre Paulo Seja feliz Que haja muita saúde Muita paz E acima de tudo Muita esperança No teu coração Nós queremos Se homenagear Desta forma Bem simples Mas do fundo do coração E convido toda a comunidade Para que de pé Também possa cantar Os parabéns ao Padre Paulo Parabéns para você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Com imensa alegria Suplicamos aos céus Proteção de Maria E as bênçãos de Deus Muito obrigado Queridos, muito obrigado Por tudo, pelo carinho Pela presença Sempre junto com a gente Obrigado Leandro Pelas palavras Obrigado comunidade Celebrar a vida É sempre um momento especial Se a gente puder renovar A nossa confiança De a gente continuar A nossa caminhada Maria Nossa Senhora Que é parecida Nossa Senhora de Caravaggio Nos apolha sempre E nos acompanha sempre Nos seus braços Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito O fruto do vosso Vem entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém São Roque Rogai por nós Ele também nos livre De tudo aquilo Que não presta De tudo aquilo Que não é bom De tudo aquilo Que não faz bem Para a gente Para as nossas famílias As pessoas também Que nós Que nós amamos Obrigado gente Pela presença Nossos sentimentos Mais uma vez Os familiares Dos sete anos dias Dos 30 dias Aqueles que estão em casa Também nós Muito obrigado TV Serra Mais uma vez Muito obrigado Face da Espaço Tadio Miriam Sagrado E todas as mídias sociais Nós muito obrigado Mais uma vez Obrigado Bit.com Por transmitir Para nós Conceder também A internet Para a gente Poder transmitir Essa santa missa Obrigado meninas E meninos Obrigado Lucilio Cada um Cada um Obrigado Estamos juntos Nosso companheiro De caminhada O Senhor esteja Convosco Ele está No meio de nós Sobre cada um De nós Sobre as nossas famílias Sobre o nosso trabalho Sobre todos E aqueles que mais precisam A nossa bênção Da nossa prece Dessa bênção Do Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Boa noite a todos Vamos em paz Que o Senhor Sempre nos acompanhe Graças a Deus Minha mãe rainha Protege com teu véu O povo que caminha Na direção do céu Tu foste a maravilha Filha das obras Do Senhor Esposa, mãe e filha Do mesmo Deus de amor Maria da Assunção Escuta a nossa voz E pede proteção A cada um de nós Maria da Assunção Escuta a nossa voz E pede proteção A cada um de nós Maria concebida Sem culpa original Trouxeste a luz da vida Na noite de Natal E aí E aí E aí